Eu fico me perguntando, quem hoje seria essa liderança no ataque pós-marca? Quem é hoje? Não temos, diante de oito atacantes convocadas, a Ludmilla me surpreende também, acho que é uma atleta de muita correria ali. Mas para quem a Marta passa esse bastão? Lógico que a gente não quer comparar, porque talvez a gente nunca tenha na história alguém à altura em tudo que ela fez. Mas quem é essa possibilidade? Quando vamos supor, uma debinha não é convocada, eu teria levado a debinha. Mas assim, quando a debinha não é convocada, que poderia, apareceu ali logo depois da Marta, em 2019, quem é esse próximo passo? Quem é esse ataque? Temos outras jogadoras no ataque que precisam ser testadas, Lu? Teve gente que ficou de fora, por exemplo, fez muita falta, de fato, uma Bianca Brasil? Porque assim, podemos falar de uma Cristiane e questionar? Podemos, mas a Cristiane já não é a renovação. Quem dessa juventude pode assumir esse papel de protagonista dentro da seleção? E eu acho que por essas convocações, ainda sem a gente entender o estilo de jogo, a gente ainda não criou essa identidade. Queria opinião de vocês um pouquinho sobre isso, Lu. Não vai ter uma nova Marta. A Marta não passa o bastão para ninguém. Em nenhum termo, nem questão de técnica, nem questão de liderança. Nós temos algumas outras lideranças. Você citou bem a Tamires, que também já está caminhando para o fim do seu ciclo. Mas a gente não tem uma nova referência. A Marta não passa o bastão para ninguém. O que é muito difícil. Agora, se a gente pensar por outro ponto de vista, é um time mais coletivo. Essa seleção não tem grandes craques. Mesmo em outras posições. Não é uma seleção em que os talentos individuais se sobressaiam perante o coletivo, como foi a Marta durante tantos anos. É uma seleção mais coletiva, sem grandes craques, como a Espanha tem, por exemplo, a Bumatia, a Putelhas, como os Estados Unidos já tiveram o Rap, e agora também está num processo de renovação. Mas a gente não tem essa grande craque. Acho que tem que apostar num coletivo, que é o que o Arthur Elias prega. Que é o que o técnico gosta. Tanto que ele muda tanto, porque ele não está em busca de um time ideal para encontrar os 11 titulares dele. Ele quer, de fato, que todo mundo participe e quer que o time jogue de acordo com o adversário. Então, ele também não busca essa referência. Agora, se a gente falar de um destaque dessas Olimpíadas, no ataque, para mim, o destaque foi a Gabi Portilho. Foi a jogadora que chamou a responsabilidade. Foi o setor no Brasil que mais funcionou ofensivamente, que era quando ela chegava a velocidade ali pelo lado direito. Ela foi decisiva. Ela foi artilheira dos últimos gols, né? Ela foi artilheira. Ela faz um gol na primeira fase e ela faz gols muito importantes. Gols decisivos. Ela decide contra a França e contra a Espanha. Ela faz um gol e dá uma assistência. Então, para mim, essa jogadora muda de patamar dentro da seleção. Ela fazia ali uma temporada oscilando um pouco no Corinthians. Não era nem uma unanimidade na lista. Inclusive, foi muito criticada, de forma até pejorativa, por alguns torcedores. Então, para mim, é uma jogadora que sai maior dessas Olimpíadas. Apesar que ela ainda comete muitas falhas nas finalizações. Ela, na conclusão ali, ela ainda precisa acertar o pé. Agora, ela sai maior? Sai. Mas a gente está falando de uma Marta que está indo embora, sabe? Não tem nem base de comparação aqui. Dizer que a Marta passa o bastão para ela. Isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que essa é uma resposta que ela não existe. Não tem ninguém para assumir essa responsabilidade do tamanho da Marta. Vai ter que apostar no coletivo mesmo. Mas, assim, eu posso estar falando uma loucura. Mas eu gosto de jogadores que assumem... Jogadores e jogadoras que assumem a responsabilidade. Eu gostei muito da Portilho. Quando ela vai, ela aposta... Acho que foi logo na sequência, quando os Estados Unidos ganham e o Brasil se classificam como terceiro melhor colocado. Ela aposta lá, classificadas. Ou seja, não estou nem aí o que vão falar, se foi terceiro e tal. Ela vai e se expressa. Aí, depois, quando ela faz o gol decisivo, ela fala Agora eu só saio com a medalha de ouro. Então, assim, vai, fala, se expressa. E isso, eu sinto uma proximidade. Falando não como jornalista hoje, como torcedora. Você sente, pô, vou torcer por ela. Quero que ela faça. E eu sinto muito isso da Tassiane pela personalidade dela. Eu sinto que a Tassiane... Você olha para ela em campo, ela vai dar vida. Não vai ter para ninguém. No jogo contra a França, para mim, e contra a Espanha, o Brasil entra com esse espírito que, para mim, tem uma cara. Que é essa cara guerrida. E eu acho que a Tassiane traz muito isso. E a gente teve uma Lorena fazendo uma competição surreal. Goleira do Grêmio. Que o Brasil teve a oportunidade de conhecer. Para mim, foi a melhor jogadora da Olimpíada. Não estou falando só de Brasil. por estar presente em nossos decisivos, como as duas penalidades. Mas as centenas de defesas que ela fez. E defesas dificílimas. E que ela fez parece fácil. Então, assim, a gente tem um nome que começa a surgir ali. Que começa a se repetir. Lorena, Lorena, Lorena. Eu acho que não teve um jogo que a Lorena não foi destaque nas capas dos jornais. E nas manchetes ali do que a gente lia no site. Sempre, por algum motivo, na partida, a gente tinha o nome da Lorena. E a gente está falando de uma Lele que tem um cacique ali. Ela era uma jogadora que, pô, Lele. O gol era Lele. Então, assim, a gente está surgindo novas peças para marcar. E também para se consolidarem. Porque aí vai vir uma próxima convocação. Não existe uma convocação que não tem Lorena. Eu acho que a gente começa a criar identidades com nomes. Que o torcedor começa a cobrar. O torcedor começa... Pô, o futebol feminino precisava disso. Quando você vai para uma final, quando você mostra que o time é capaz, você traz o Brasil com você. E o futebol feminino precisava dessa impulsão. Justamente por, em 2023, a gente ter acreditado tanto e ter sido um fracasso. Então, assim, essa resposta de ganhar uma medalha é fundamental. Só que agora a gente precisa de ter nomes que carreguem isso. Porque vai chegar uma convocação... Não tem Marta. Não tem Cristiane. Não tem Formiga. Tamires já está também, o quê? 36, né? Se não me engano, 36 anos. Sim. Quem vão ser os nomes que a gente vai ter? Me preocupa muito isso. Eu falo muito isso, às vezes, no masculino mesmo. O Hulk. Vai ter carisma com o torcedor agora, que está no Atlético? Por que há tanto tempo a gente ficou refém de Neymar e Robinho? Porque tiveram uma identidade. Por que o brasileiro ama o Henrique? Porque ele é nosso. Porque ele jogou no Palmeiras e estava no time brasileiro. Então, assim, quem hoje no futebol feminino, como a gente tem um Corinthians muito grande, vai levar esse legado de seleção que eu falo que a gente está construindo uma nova era do futebol feminino. A partir do momento que o Brasil bate uma França e uma Espanha, você cria que você é uma das melhores seleções que está ali para disputar. Todo mundo que enfrenta o Brasil volta a ter medo do Brasil. Volta a falar, eu tenho que pensar. Não é mais vou enfrentar o Brasil. Não. O respeito volta. Então, acho que a gente precisa agora de ter lideranças e ter continuidade no trabalho para que chegue, pensando nesse ciclo agora de Copa do Mundo, a gente chegue mais forte e mais maduro com o que a gente tem. Mesmo com as mudanças do Arthur, Ju. Diga. Exatamente. Eu acho que o caminho natural vai ser a cobrança mesmo. Os torcedores vão cobrar pelo nome de Lorena quando não vê na convocação, porque eu acho que isso não pode acontecer. A Tarsiane, a Gabi Portilho. Então, é um Brasil hoje que vem criando, sim, uma identidade. O que a gente viu na seleção brasileira, nesse Leste Dense da Marta, foi um Brasil Leste Dense da Marta. E não o Brasil com a nova era. O Brasil saiu como uma nova era, mas entrou com o Leste Dense da Marta. Então, são duas caras. A primeira face e agora a segunda face sem ela. Eu acho que o caminho fundamental vai ser, sim, a continuidade de um trabalho com essas atletas, como mesmo a Gabi Portilho, a Lorena, a Tarsiane, a Lauren. É uma zaga muito jovem ainda, o meio campo que ainda ficou bem inerte, com a Dúzia Sampaio, com a Ana Vitória, com a Iaia, com a Angelina. Então, tem nomes ainda que a gente vai ter, sim, nesse novo recomeço, mas a gente não sabe quem vai ser ali as titulares. Mas a gente tem que olhar também para as nossas aqui, no futebol brasileiro. Você havia falado da Bianca Brasil, tem outros nomes aqui. Tem uma Dudinha no São Paulo. Enfim, tem tantos nomes que vão surgindo. Então, eu acredito que essa identidade, essa maturação da nossa seleção brasileira vai vir, mas ainda não tem uma identidade. Então, eu acho que agora esse novo caminho sem a Marta, como a Lu falou, eu concordo com ela. Eu acho que essa questão do bastão é difícil, porque se a gente pegar o futebol masculino, o Neymar não passou o bastão ainda ali para ninguém. O Neymar ia sentir muita falta dele na Copa América. E agora a Marta também. É difícil a gente fazer essa questão de passar bastão, porque são jogadores que conquistaram muitas coisas, jogadoras. Então, é só o fato de ter esse nome de melhor do mundo, a melhor do mundo. E o Neymar nem foi, mas é um dos destaques nesse caso. Então, eu acho que essa questão de passar o bastão, eu acho muito difícil, mas o protagonismo tem que ter. Uma debinha poderia ter levado? Sim, mas eu acho que a Zanerato fez mais falta também do que a debinha. A questão que você levantou é muito interessante, Tiara, de camisa nova e não tem mais mesmo, devido ao futebol moderno. Hoje, é bem difícil ter um nove de referência. Uma nove de referência. Você vai ver ali saindo um pouco mais, jogando como ponta, jogando entre linhas. Enfim, não como um nove de referência, mas é isso devido à tática, que cresceu, o futebol moderno. Então, acho que isso também vai vinculando cada vez mais o jogo do Brasil, que pode chamar ali uma Bia Zanerato que vai jogar mais aberta, ou uma camisa nova, que é a Bianca Brasil hoje no Cruzeiro, mas ela joga também um pouco mais fora da área. Então, acho que isso vai diversificar bastante, até mesmo pelo fato do nosso futebol. Mas o protagonismo vai vir. E hoje, a gente não tem essa identidade, mas o protagonismo vai vir nessa nova era. Eu perguntei para a amiga e ela falou aqui em Luz, Tiara. Eu acho que tem pontos diferentes. Uma coisa é a gente discutir quem é a nova Marta, para quem a Marta passa o bastão dela. Isso, de fato, eu acho que não tem. Mas isso não quer dizer que não tenham surgido destaques individuais nessas Olimpíadas. Tivemos ótimas jogadoras, e que vão levar à frente a seleção brasileira agora. Lá no início do programa, eu falei, existe uma vida sem Marta, e a gente começou a ver isso agora. A gente discutia muita dependência da Marta, como é que vai ser quando a Marta for embora, o que é que vai ficar. E a gente viu uma seleção brasileira muito bem, que executou muito bem o que tinha que fazer, que traz uma prata, sem a Marta, na fase mais decisiva, na fase mais importante. Então, tivemos, sim, destaques individuais. É que não é uma nova Marta, mas são jogadoras importantes, que vão levar à frente o legado dela, e que podem apresentar muito para a seleção brasileira. Lorena, é fundamental que a gente fale dela, eu concordo com você, para mim ela foi a principal jogadora de toda a competição, entre todas as seleções, não só na posição dela de goleira. Ela foi extremamente decisiva, ela pegou pênaltis, ela surgiu em momentos de dificuldade, quando os adversários estavam chegando com muito perigo ao gol do Brasil. Ela foi fundamental, e é uma posição que a gente precisa de segurança. Um time que tem uma goleira, que dá segurança, ele já é diferente. Ainda mais depois que a gente tanto discutiu do gol do Brasil. A Pia levou a Bárbara, era uma posição que a gente não tinha uma atleta tanto de confiança, gerou uma polêmica danada, a convocação da Bárbara, então agora nós temos goleira. E se tem aquele clichê, todo time começa por um bom goleiro, isso aí para a gente agora parece que está resolvido. Outros destaques, Angelina jogando muito, para mim, ela nem tinha que ter começado como suplente, para mim ela tinha que ser titulada dessa seleção brasileira. E quando ela entra, ela joga muito, defensivamente ela é um absurdo. Tassiane jogou muito, que zagueira, que imposição, que personalidade. Ela que ganha os duelos contra as adversárias, ela é alta, ela é forte, ela faz cara feia, ela é aquela zagueira que você confia, sabe? Então acho que a gente, tivemos muitos valores individuais, e isso é ótimo para a nossa seleção. Agora, isso não quer dizer que uma delas seja a Nova Marta, eu acho que essa que é a diferenciação aqui do que a gente está falando. É, eu acho que a Tassiane, eu sou muito fã dela, eu acho que ela passa, sabe? Aquela energia de vamos com tudo, e eu falo que, eu fiz até um texto para o UOL falando disso, que a seleção brasileira, feminina, é o retrato do brasileiro, da nossa realidade, da nossa vida, de como é sofrida, de às vezes a gente acha que não vai dar, aí a gente está quase desistindo, aí vem um momento muito bom, e aí você emplaca, aí de repente dá uma baixada. É a nossa vida, é o reflexo, e às vezes quando a gente tem um apoio, a gente consegue ser melhor, então eu acho que quando a gente traz isso para a nossa verdade, a gente consegue apoiar e ter mais carinho pela história dessas meninas, porque eu acho que o espírito da Olimpíada não é nunca só o jogo, a gente tem tanta coisa por trás, para tudo aquilo ali acontecer, são tantas, eu fiquei feliz, gente, de ver familiares, que a gente não via essa presença intensa de familiares numa Copa Feminina, numa Olimpíada Feminina, não tinha, hoje em dia a gente viu aqui, chegando para a reta final, Andressa Alves vindo apoiar as meninas como, não como uma jogadora, mas como uma torcedora, junto com a Fran. Os pais da Gabi Nunes estavam aqui na primeira fase da competição, o Lecão veio dessa vez, não sozinho, veio com a filha, com a namorada, a família da Gabi, da Gabi Fernandes, veio a mãe, o pai, o irmão para acompanhar a Tamires, depois veio o filho da Tamires, a mãe, então assim, quando a gente vê que começa a mover de que eu não posso estar fora desse momento, isso é único, eu preciso fazer parte, então a gente mostra que estamos conquistando, está ganhando um espaço, as pessoas estão olhando, a gente está amando, a gente está se apaixonando pelo futebol feminino, e isso é muito lindo, é algo que, talvez há cinco anos, anos atrás, há dez anos atrás, a gente achasse que isso era quase que uma utopia, então assim, os salários ainda são muito diferentes, a luta ainda é muito diferente, mas a gente começa a ver que, pô, começou a ganhar, eu falo que o futebol feminino é o contrário, a gente precisa de resultado para ter investimento, então, quem sabe com uma medalha de prata, depois de tanto tempo, por mais que não seja um ouro, que a gente acha que o que mais frustra é que a gente achou que dava, e quase que deu, e a gente tinha capacidade para ter beliscado esse ouro, é um momento muito importante, eu na primeira fase, falando Yara, eu jamais imaginei que a gente ia beliscar uma prata, quando a gente ganha da França, eu falei, agora vai ser campeão, agora não tem jeito, aí quando é quatro na Espanha, eu falei, ó, todo mundo que foi embora aqui da França, pode voltar que vai dar Brasil, porque a gente começa a ter, porque o brasileiro é sofrido, o brasileiro gosta de superação, o brasileiro sabe da importância, né, de que um título, por isso que eu acho que é tão frustrante 2023, porque todo mundo ficou lá esperando, 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 tem três, o hat-trick da Dari, e todo mundo cria uma expectativa, e de repente, uau, então assim, a gente precisava dessa resposta, e agora eu quero trazer à tona de, quando a gente fala que não temos Marta, não temos Cristiane, o que você acha que ainda falta para essa seleção do Arthur, se é que a gente vai conseguir ver isso, identidade, vocês acham que a gente vai conseguir, ter um time, que a gente fale, esse é o time da seleção, ou a gente ainda está muito distante disso, Ju? Pergunta difícil, pergunta complicada, mas eu ainda acho que, não vamos ter uma seleção, tão exata de Arthur Elias, eu acho que ele vai testar assim, ainda mais atletas, ele deixou esse recado, a gente viu isso nitidamente, nas Olimpíadas, eu acho que, essa mesclagem dele, testar algumas atletas, eu acho que a gente vai ver, por um pouco mais de tempo, eu acho que essa questão dele, ter encontrar, as suas 11, as suas 10, porque a Lorena ali já, enfim, está certa, de linha, eu acho que ainda vai ocasionar, algumas alterações, e isso me deixa um pouco curiosa, a gente sabe que o trabalho do Arthur Elias, a gente que acompanhou bastante no Corinthians, a gente já sabia o time dele, basicamente como era, só que na seleção, a gente está vendo ali, várias caras, várias nuances, de jogos, características de atletas também, então acho que a gente ainda não vai ter, essa seleção certa, olha, não, a gente vai fazer o campinho hoje, vai ser esse, essas jogadoras, eu acho que ainda não, eu acho que ele vai alternar, e vai dar oportunidade também, para algumas atletas. Ô Lu, e será que ele quer, ele tem como intuito ter, ou o trabalho dele é justamente, sempre mudando, se adaptando, mexendo na equipe, talvez seja esse o estilo dele, e talvez não seja o objetivo, ter aquele elenco, aquelas 11 bonitinhas. Você tirou as palavras da minha boca, ele não quer, eu acho que ele não quer um time ideal, ele não quer aquele time assim, ah, vai sim, encontrei as 11, testei, testei, agora são essas que vão. Ele não quer isso, ele nunca quis, no Corinthians nunca foi assim. O Corinthians, ele sempre falou, nós temos 20 titulares, todas são titulares, ele sempre promoveu muitas trocas, dentro de um mesmo jogo, usando muitas substituições, e de um jogo para outra. Era sempre difícil descobrir, a escalação do Corinthians, como é na seleção brasileira, e vai continuar sendo. Ele teve formações diferentes, em todos os jogos, e assim, várias diferentes, mudou uma por lesão, mudou duas, não, ele mudava quatro, chegou a mudar cinco, seis, chegou a mudar seis jogadores, de um jogo para outro, quase que o time titular inteiro, ou seja, é isso, porque ele não está em busca, desse time ideal, o que ele quer é jogar, de acordo com os adversários, de acordo com o que ele acha, que aquela partida pede, como vai ser a história, daquela partida, ele monta o time pensando nisso, e rodando, e muita movimentação, o Brasil nem conseguiu ainda, jogar tanto, com o estilo do Arthur, o Arthur do Corinthians, como eu falei, aquele time que pressiona, e troca de passes, e aí, que sufoca o adversário, o Brasil não foi assim, nas Olimpíadas, mas ele achou um jeito de jogar, que funcionou muito, tanto que chegamos até a final, mas com muitas trocas, tinha jogo que eu falava, gente, não é possível, a Angelina está maravilhosa, ele tirou a Angelina, eu falei, não é possível, não é possível, eu ficava incrédula, eu ficava incrédula, também foi uma deletiva, eu falei, esse homem é doido, esse homem é doido, está dando certo, está mudando o que está, ele mudar tudo bem, mas ele está mudando o que está dando certo, esse homem é louco, e aí, no final, quem estava certo era ele, quem estava errado era eu, porque deu certo, quase, por muito pouco, não beliscamos o ouro, mas nesse estilo dele, fomos, e vai continuar sendo assim, viu gente, com emoção, eu não queria assustar todo mundo, não, mas vai continuar sendo assim. Eu falei com a Mir, a Milene veio, e a gente saiu para jantar um dia, eu falei, Mir, aí ela fica assim, me perguntam, ah, se fulana sair, quem deve entrar no lugar? Ela fala, eu não sei, porque pode ser fulana, pode ser ciclana, hoje, ser comentarista do futebol feminino da seleção, está impossível, porque a gente não consegue nem sugerir, porque a gente não sabe, o que pode acontecer, e ele pode sempre surpreender, de uma forma diferente, a gente vai chegando ao final desse Joga Junto, e eu queria deixar uma mensagem, de que, precisamos apoiar, né, a gente precisa, a gente pode criticar, a gente pode ter opiniões, a gente pode se divergir, e é importante que a gente questione, que a gente fale, né, o debate é fundamental, mas a gente precisa respeitar o futebol feminino. Então, você que gosta do futebol feminino, vai para a rua, torce para o seu time, assiste, comenta, fala no Twitter, você que gosta mais ou menos, se junte a quem gosta muito, e vamos fazer esse universo, você que não gosta, respeita, e vai lá, às vezes acende uma velhinha, né, como eu falo para o futebol feminino, porque o amor nem sempre vem à primeira vista, às vezes você gosta de segunda, de terceira ali, que o negócio bate, mas que a gente possa ter, né, depois dessa medalha de prata, no momento de despedida da Marta, de tantos jovens aparecendo, destaque também dá os parabéns para a Iaia, me surpreendeu muito o que fez em campo, que a gente comece a entender que o futebol feminino, é o futebol feminino, sem comparações, com mais leveza, com menos cobrança, com menos sendo, não é sobre homem, não é sobre mulher, é sobre futebol, é sobre um esporte, é sobre ganhar e perder, é sobre desafio tático, que a gente possa entender, e ter um futebol feminino mais leve, porque eu sinto que muitas vezes o futebol feminino virou disputa política, virou disputa entre homem e mulher, e não é assim que o esporte tem que ser visto, a gente precisa de homens, mulheres, independentemente de cor, sexo, gênero, raça, a gente precisa de apoio ao futebol feminino, com uma simples modalidade esportiva, que ganha espaço, então que essa prata venha para um novo momento do futebol feminino, que a gente possa ter mais e mais títulos, acreditar mais e mais vezes, que somos capazes, que temos a capacidade de superar grandes seleções, que o Brasil não está abaixo, estão aí com jogadoras na Europa, jogadoras nos Estados Unidos, a Tassiane sendo uma das maiores contratações aí do futebol, que a gente siga apoiando, e junto gente, vamos parar de colocar o futebol feminino, principalmente aqui na internet, e até nos posts do UOL mesmo, toda vez que a gente coloca alguma coisa de futebol feminino, parece que a pessoa já vem com uma raiva, com um ódio, querendo xingar, querendo falar de coisas, que às vezes não tem nada a ver com a postagem que a gente faz, sabe, que a gente entenda o futebol feminino como um esporte, como uma modalidade olímpica, de que somos prata, mais uma vez, e com muito orgulho, com muito amor. Um beijo para vocês, deixo aí um espacinho para vocês mandarem mensagem para as meninas aí, acho que todo mundo que trabalha com futebol feminino, ficou meio assim, doidinho com a derrota, mas no fundo, feliz, porque foi uma Olimpíada de muita superação. Ah, eu acho que eu estou, a Marta falou, né, que a gente resgatou o orgulho, e eu estou com a rainha, eu estou muito orgulhosa dessas meninas, eu acho que foi muito importante um resgate de uma autoestima, a gente vinha muito machucada de eliminações dolorosas em Copa do Mundo, em Olimpíada, a gente teve uma primeira fase, uma fase de grupos muito difícil, a gente quase não se classificou, e essas meninas foram se superando, foram crescendo, elas foram assim, contra tudo, contra todos, elas foram crescendo mesmo, e elas trazem assim, é uma medalha que tem muito valor, é uma prata que tem muito valor, nesse momento, que a gente ainda pede tanta valorização do futebol feminino, pede mais estrutura, já tivemos muitos avanços, e eu acho que um selo esportivo como esse, uma medalha olímpica, ela vem para dar esse selo mesmo, para consolidar esse momento de avanço que a gente tem no futebol feminino, e para vir por mais, que venha mais, que venha mais estrutura, que venha mais engajamento, que venham mais pessoas interessadas, eu acho que a maior conquista que a gente tem, é ver como as pessoas estão envolvidas com o futebol feminino, gostando, dando valor ao futebol feminino, hoje o futebol feminino, ele é pauta ainda, nas conversas de bares, os homens estão se rendendo, muitos homens que sempre tiveram muito preconceito, hoje já estão discutindo, ah não, mas a Gabi Portilho fez isso, a outra fez aquilo, isso é muito legal, quando a gente vê todo mundo engajado no esporte, porque como você falou, não faz sentido ter essa rivalidade, ter essa diferença, o futebol masculino, ele já tem o espaço dele, está lá, está tudo certo, o futebol feminino pode ter também, não é uma disputa entre os dois, está tudo certo, tem espaço para todo mundo, então vamos crescer mais, e eu acho que essa prata, ela vem para consolidar esse momento, e para atrair mais e mais coisas boas, coisas positivas, até porque temos uma Copa do Mundo em 2027 no Brasil, então, é só para cima, é só crescimento agora, então é uma prata que nos dá muito orgulho, que temos que valorizar demais. Que não seja, que o futebol feminino, não seja pautado pela guerra dos sexos, que eu acho que não é sobre homem e mulher, sobre sexo e gênero, é sobre futebol. Ju? É isso, faço das suas palavras, Yara e também Lu, as minhas, só para acrescentar, essa medalha de prata foi na superação, superação, então uma seleção brasileira, que havia se perdido, na fase de grupo, se reencontrou através de uma superação, um grupo que mostrou a força que tem, perdeu a Marta ali em momentos importantes, a Tamires, a Antônia, a gente também tem que destacar, que a Antônia, que também fez uma brilhante Olimpíadas, a gente perdeu uma baita jogadora em um momento muito preciso, mas na superação, trouxeram essa medalha de prata, e é isso, eu acho que o futebol feminino não tem que fazer guerra com X, Y, Z, é futebol, a modalidade que precisa, assim, cada vez mais ser respeitada, e você que não curte futebol feminino, apenas respeite, como a Yara falou, e a Lu, respeite, eu acho que eu também consegui identificar, em muitos homens, nessas Olimpíadas, aí, vibrando sobre a Lorena, falando que a Lorena era a melhor goleira do mundo, gostando da Tarsiane, nossa, que zagueiraça, meu Deus, queria no meu time, isso é legal, eu acho que trouxe mais engajamento, principalmente, para os homens, que não acompanhavam tão frequentemente o futebol feminino, e a gente, com certeza, vai ver, vai ver muito mais, e a Copa do Mundo vai ser aqui, eu tenho certeza, que o melhor, ainda, está por vir. Então, um ótimo dia para vocês, bonju, que comece a nova era do futebol feminino, e a gente vai estar aqui, aplaudindo, e comentando, todas as segundas-feiras, se não joga junto, um beijo, foi um prazer dividir esse momento olímpico, com vocês, e depois a gente volta ao calendário normal, vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai ter mercado da bola ali, especulações, o que vai acontecer, a Lorena, se ela vai ser visada, depois a gente já vai falar sobre isso, nos próximos programas, fiquem com Deus, uma ótima semana, tá achando, né? Você já traz depois os bastidores para a gente, beijo, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau. Beijo, gente, tchau.